Ô Janine, imagine passar de passarinho no rosto. Cocô de passarinho, você fala? Será que se alguém disser que elimina as rugas, você passa? Eu não passo, mas tem gente que passa, sabe? É o que faz um dos maiores atores do cinema, Tom Cruise. Ele foi notícia essa semana duas vezes. Primeiro por causa do fim do casamento e também por usar um creme à base de titica de roxinol. Será por isso que ele tem essa cara de bebê? Olha só a cara de bebê. O que ele usa? Cocô de roxinol? Será? O roxinol é famoso pelo canto. Mas este passarinho também ajuda o herói de Missão Impossível a combater as rugas. As pezes do animal são a base do creme que Tom Cruise usa para se manter bonito. Trata-se de um cosmético de luxo. A aplicação não sai por menos de 320 reais. O cocô em pó do roxinol é misturado com fibras de arroz e água. Um produto para poucos. Mas o assunto ganhou as ruas rapidamente. Em Nova York, todo mundo quer ver como é o creme de titica. A reação inicial é realmente essa, né? A careta, fica com receio, mas depois você vê que o cheiro não é... Não, não é um cheiro de amendoim. Amendoim. Cheiro de amendoim. Você vai saber mais sobre o creme de Tom Cruise daqui a pouco. Nessa semana, o astro virou assunto também por outro motivo. Ele e a atriz Kate Holmes anunciaram o fim de um casamento de quase seis anos. O primeiro a confirmar o divórcio foi o advogado da atriz. Disse que a maior preocupação de Kate é o bem-estar de Suri, a filha do casal. Um representante de Tom Cruise disse que Kate entrou com o pedido de divórcio. O ator contou à imprensa americana que está muito triste com a decisão da mulher. E afirma ter sido pego de surpresa. O motivo da separação seria a religião de Tom Cruise e a educação de Suri. O ator é seguidor da cientologia. Uma fé baseada nos escritos de um autor de ficção científica. Que defende que o homem tem sua origem em seres extraterrestres. Kate estaria com medo de um marido influenciar a filha do casal a seguir a mesma religião. Ela vai pedir a guarda total da menina. Tom Cruise e Kate Holmes se casaram em novembro de 2006 num castelo na Itália. O ator estava tão animado com a vida pessoal que encontrou uma maneira estranha de expressar essa felicidade. Foi durante uma entrevista na TV. Quando Kate ficou grávida, Tom declarou a uma revista que iria comer a placenta do bebê. Mas a polêmica no comportamento de Tom Cruise não parou por aí. Afim de proteger a família de um possível ataque alienígena, o ator planejava investir o equivalente a 20 milhões de reais na construção de um abrigo subterrâneo, em uma das mansões que possui. Só a mansão em Los Angeles está avaliada em 18 milhões de reais. A grande pergunta agora é saber como toda essa fortuna vai ser dividida. Kate, Tom e Suri formaram uma família preocupada com a aparência. Com apenas cinco anos, a menina foi considerada por uma revista inglesa uma das 30 mulheres mais elegantes do mundo. Os modelitos da filha de Tom Cruise estão avaliados em 5 milhões de reais. É claro que a paixão de Suri pela moda foi influenciada pela mãe. Kate costuma sair de casa com a roupa igualzinha da filha. Tom Cruise também não economiza quando o assunto é vaidade. Há poucos meses, o ator comprou um capacete para estimular o crescimento do cabelo. Tom usa o aparelho meia hora por dia. Um estilo de vida controverso e que agora ganha um novo elemento. O creme de cocô de passarinho. Tem muita gente brincando aí, comentando que, quem sabe, a Kate não conseguiu aguentar o cheiro esquisito que ele andava ultimamente, porque ele estava usando um creme à base de fezes de passarinho. E ninguém aguenta essas esquisitices. O Tom Cruise é conhecido por ser uma pessoa meio esquisita. O Domingo Espetacular veio até um dos endereços mais famosos da ilha de Manhattan, a 5ª Avenida. É aqui que fica a clínica de estética que virou sensação entre as celebridades americanas. A esteticista Shizuka Berstein prepara o creme que Tom Cruise usa para rejuvenescer a pele. A base do elixir da juventude é o cocô do ronchinol. É ubi esterilizado. A esteticista me explica que a titica passa por uma esterilização, com raios de luz ultravioleta. Depois de seco, o cocô é moído e vira pó. Como ele fica bastante tempo exposto à luz, perde o cheiro. Pergunta se é possível fazer isso em casa. Shizuka diz que de jeito nenhum. Os roxinóis que ela usa são criados com o objetivo de fazer o creme. E por isso, comem uma comida especial. E qual é o segredo do cocô de roxinóis? A esteticista diz que ele possui substâncias naturais, que deixam a pele mais brilhante e relaxada. Além do cocô, o creme também tem fibras de arroz e água. Ele é aplicado como uma máscara facial. Shizuka revela que os famosos não querem mais técnicas invasivas, que deixam marcas na pele. Para ela, o creme dá resultados na mesma noite em que é aplicado. Serve para ir a uma festa, por exemplo. Eu aproveitei a deixa da Shizuka, que disse que a aplicação é simples. E o resultado é rápido. E é claro, eu pedi para testar. Primeiro, ela vai limpar a pele. Ela disse que é preciso limpar a região antes. E agora? Ok, ok. Olha, o cheiro não é tão ruim. Tem um cheiro de cereal também, um pouco de floco de arroz, porque faz parte da mistura. Só de imaginar que essa mistura tem o cocô de passarinho, deixa a gente um pouco tenso. Eu tenho que ficar com esse produto, com o cocô de passarinho aqui na minha pele, no meu rosto, por 10 a 15 minutos antes de ser retirado. Pela separação de Kate Holmes, ou pelo creme, Tom Cruise é o assunto do momento nos Estados Unidos. Eu acho que é bom. É um tratamento à base de cocô de passarinho, você acredita? Aí está de sacanagem. Você não colocaria na pele? Não, não é o meu cheiro. Mas a maioria das pessoas que cheirou o produto, gostou. Esse passarinho está comendo muito amendoim, porque o cheiro é o mesmo. Finalmente, encontramos esta baiana corajosa. Você passaria um pouquinho no osso, então, para a gente ver? Cada aplicação com o produto custa pouco mais de 320 reais. O creme ainda não é vendido no Brasil, mas os especialistas têm uma opinião surpreendente. Cocô de passarinho pode ser mesmo bom para a pele. Os passarinhos, eles têm uma alimentação, normalmente, que é muito rica em grãos. Então, as fezes dos passarinhos, elas acabam ficando mais ácidas do que as dos outros animais. E como ele é ácido, ele pode causar uma queimadura superficial na pele. Faz um peeling, que é a retirada das células mais velhas, deixando as células mais novas em evidência. Difícil vai ser explicar isso ao brasileiro. Eu acho nojento. Porque deve ter um monte de bactérias, né? Passarinho como tudo que vem na frente. Mas é só lembrar de Tom Cruise. Aí, nem todo brasileiro é contra o creme de cocô. Eu já quero me passar todo dia.